Fala família, Luiz Zucco na área e pessoal, estou pronto para ir visitar uma clientezinha muito querida minha que vocês conhecem muito bem também, que é a dona Malu Viana, a Samoyeda, maravilhosa, novinha ainda, bem jovem que vai fazer o primeiro passeio fora de casa junto comigo, ou seja, vai poder praticar muitas coisas legais como por exemplo, o próprio passeio, que é essencial, os comandos básicos essenciais, que ela já conhece muito bem senta, fica, vem, place, poder também, se tudo der certo, se eu der sorte, encontrar outros animais para a gente poder praticar uma sociabilização bacana e muito mais então, fique ligado no vídeo de hoje, assista até o final que eu dei várias dicas importantíssimas para você que está querendo ter um cachorrinho muito mais educado, mais equilibrado, muito mais responsivo a você e assim, uma coisa que é super legal, que eu sempre peço, que é importante que vocês façam para mim deixe o seu like, se inscreve no canal, também acione o sininho de notificações e me acompanhe por todas as redes sociais porque assim, vou contar o porquê, se você deixa o like, se você se inscreve, quer dizer que você está gostando do canal e você quer que eu produza cada vez mais conteúdo igual a esse, e que vocês gostam e querem interagir cada vez mais e se vocês me acompanham pelas redes sociais, tem muito mais conteúdo complementar em cada uma delas então, pode ser pelo Insta, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook e até mesmo pelo Spotify pelos nossos podcasts fechou? Então, bora para o vídeo, espero que vocês adorem pessoal, então estamos aqui com a Malu Viana, filha do Lucas Viana, nosso querido amigo e cliente aqui e pessoal, um ponto importante para falar para vocês em relação ao tema de hoje que é o passeio fora de casa, o primeiro passeio fora de casa, já colocando os primeiros comandos também fora de casa é o que? Preservar muito bem a saúde do cachorro, estimular cada vez mais e ele tem que gostar cada vez mais, tem que ser uma coisa deliciosa tanto para eles, quanto para a gente então não vai ser legal o cachorro estressado no final da aula, cachorro extremamente cansado cachorros que não estão mais afim de ficar no parque, na praça, querendo voltar para casa loucamente e nem aquele cachorrinho também que quando chegou na praça, vazou não quer mais voltar para casa nem para os seus donos, né? o que acontece? Não sei se já aconteceu com você, mas que não é nada legal vem Maluzinha, sobe aqui de novo vem aqui, isso, muito bem então pessoal, a principal dia que eu vou te passar hoje é isso aqui vai sair a passear, esteja com equipamento de qualidade na sua mão para que você possa ficar seguro e o seu animalzinho também porque se você for sair a passear com equipamento que você não sente segurança você vai ficar tenso, seu animal vai ficar tenso vai ficar todo mundo pesado ali, a energia é muito pesada e não vai fluir legal então é importante que você esteja seguro com o equipamento que você vai utilizar e não abra a mão dele em momento algum é apenas o primeiro passeio não vai querer soltar ainda, deixar andando do seu lado na rua solto, sem guia, sem proteção, sem o controle porque pode dar ruim sim e eu já vi muitos casos aí de problemas sérios acontecendo então, dona Malu, primeiro passeio aqui comigo fora da casinha dela primeiro dia de aula fora da casinha dela tem que estar sempre muito bem equipada e cada vez mais educada, né fia? não é mesmo? então, bora! vem, vem, ó ae, sentou fica e a ideia é que ela saiba fazer cada vez melhor os comandos dentro e fora de casa fica espera e não tem problema errar o importante é que toda vez que ela erra, muita repetição, muita paciência, muita atitude e lá vou eu fazer de novo vem 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 Então o que a gente tem que pensar sempre No bem estar do animalzinho Então sempre colocar a mão no chão Quando ele vai fazer esse primeiro passeio fora de casa Os primeiros treinos fora de casa Perceber se o chão está agradável Qual o cachorrinho ficar de boa Seja ele cachorro, gato, qualquer animalzinho Que você for levar para passear Para ele não ficar passando perrengue também Exercícios curtos, pouco tempo Pouca intensidade E conforme ele vai evoluindo Nós também vamos evoluindo nossos desafios Mas é isso daí E pessoal, quando eu estava falando com a Lays Que é a titia da Malu Que é uma coisa muito importante Que as vezes a gente acaba esquecendo Que é a hidratação do nosso pet Você pensa assim, vai sair de casa Na sua casa tem um potinho de água sempre disponível Está na sombra As vezes ar-condicionado Ventiladorzinho na cara Está sempre maravilhoso Quando a gente vai para a rua Acaba gerando estresse térmico para o animal E isso é normal Não é porque eu falei estresse térmico Que já é para ficar preocupadíssimo Não, é normal Vai acontecer com a gente Também acontece Mas quem tem que estar sempre atento É o que? Carregue sempre uma água Ou para o lugar que você vai Saber se ele tem água disponível ou não Porque se não tiver É importante você ter o seu próprio pet drink Poder levar o seu animalzinho Bem tranquilo, bem seguro Junto com você E fazer pequenas pausas Para a Maluzinha Ou para o seu pet aí de casa Poder beber a aguinha santa deles E voltando aqui um pouco A hidratação é essencial Para o bom funcionamento do organismo como um todo Mas também evita muito a fadiga A gente não quer um cachorro fadigado Praticando exercício De forma alguma Como eu já disse em vários outros vídeos aqui do canal É essencial que eles estejam sempre prontos para trabalhar mais A gente sempre encerra uma aula Quando o cachorro está querendo ainda mais Está com sede de aprender Porque se você chegar na fadiga máxima O cachorro já está sofrendo para aprender Já não está legal Você já passou do nível já E ele vai estar mal Então por mais que ele esteja aparentemente bem Ele não vai estar querendo aprender tão bem E a memória que ele vai levar para a próxima aula Não é nada boa Então cachorrinho sempre pronto para trabalhar ainda mais Vem maluco E para vocês também levarem em consideração Uma informação importantíssima Porque o resultado de não colocar isso em prática É a frustração Que é de sempre lembrar Que é a primeira vez que você está levando o seu pet Para fora da sua casa Para treinar com você Então é normal que ele não responda tão bem Quanto nos treinos dentro de casa Uma coisa é você treinar em uma sala de aula Fechadinha, sentada no professor Outra coisa é você ir para o mundo afora E ter milhões de estímulos E a última coisa que ela quiser fazer É prestar atenção na gente E o seu pet é a mesma coisa A última coisa que o seu pet vai querer fazer É prestar atenção em você Então isso também é um treino Lembrar que dentro de casa é mais fácil do que fora E para a gente ter que captar cada vez mais a atenção Dela e do seu pet Fora também E é normal Você pode levar nessa hora Um brinquedo Pode levar um petisquinho Não é para ficar dando brinquedo e petisquinho a toda hora Mas você pode utilizar como um mecanismo de retenção de atenção Captura de atenção E junto disso O mais bacana também é o que? A nossa atenção Toda vez que ele dá atenção para mim Eu dou atenção para ela E a gente começa a brincar dessa forma Ela vai querer cada vez mais dar atenção para mim Né branquela? Ó, volta aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui para a gente continuar Vem aqui E para a gente poder continuar Né? E... Então é isso Não fique frustrado se o seu pet não responder tão bem Quanto ele vinha respondendo dentro de casa Nos treinos fora Vem Aqui, maluco Senta Fica Uma coisa muito importante para vocês levarem em consideração Tanto na hora de sair de casa Quanto voltar para casa É o que? Estabelecer sempre a... Calma Muito importante ter calma Se o seu cachorro está muito eufórico Não é hora de voltar para casa Se o seu cachorro ainda está muito eufórico Também não é hora de sair de casa Você não vai querer levar essa energia para o seu passeio Para o seu dia a dia Então temos sempre que lembrar o que? O cachorro, né? Os cães no geral Eles vão sempre travar o que? Padrões de aprendizado E padrões de dia a dia De rotina É normal Se você é um cara sempre muito afobado Você vai ter um cachorro muito afobado Se você deixa o seu cachorro zoar muito Nesses momentos críticos aí Chegada, saída da sua casa Ou chegada de visitas, né? Saída de visitas Ele vai ser sempre um cachorro da zoeira Como eu sempre prezo pela boa educação Por cachorros calmos, tranquilos Muito bem equilibrados É essencial sempre travar um padrão De educação, tranquilidade Muita paz Tanto dentro Quanto fora de casa E aí com certeza Os seus passeios Vão ser muito mais legais Bora? Isso Lá no seu cantinho Sentou Fica Pessoal Isso aqui não tem segredo nenhum Isso é muito importante Para a cabeça do seu pet Quando ele chega em um elevador Para quem mora em apartamento Ou tem elevador em casa É essencial que ele saiba respeitar um distanciamento da porta E que ele fique tranquilo aqui nesse lugar Para poder ter essa ideia da porta abrindo Não ter uma surpresa atrás da porta E ela permanecer bem educada E eu vou aproveitar aqui agora Para fazer o que? Sair com a Malu Me despedir de vocês Então nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Se inscreva Não deixe de se inscrever Acompanhe todas as redes sociais Deixe o seu comentário Se você gostou desse conteúdo E nos vemos nas próximas Tchau, tchau Vem Malu Tchau 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 Come on!